Capítulo 14, Livro Bênção em Palavras, Maturidade Espiritual Felizes daqueles que creem sem ver e que creem com o coração. Felizes daqueles que contemplam o ar, a terra, a água, que banha o corpo, o fogo que aquece o frio, trazido pela noite. Felizes daqueles que contemplam a escuridão por saber que pode-se fazer luz para banhar as dores da alma. Felizes daqueles que não aguardam fenômenos, mas tão somente se debruçam em literaturas em busca de conhecimento. Felizes daqueles que conseguem uma fé maiúscula e não uma fé minúscula, que em um vendaval, um furacão, ou qualquer outro fenômeno naturalmente existente na vida de um ser encarnado, aconteça e transforme o que era paz em desordem. Felizes daqueles que elevam a frequência da consciência, não mais tendo obsessores como eternos companheiros. Felizes daqueles que percebem a sutileza da vida no planeta Terra em acompanhar a sua frequência de origem, direcionando-se aos tarefeiros da luz, aos tarefeiros materializados de qualquer ordem. Felizes daqueles que recebem um bálsamo de um mestre ascensionado. Felizes daqueles que recebem um bálsamo de um padre, de um pastor, de um xamã, de um ateu, de todas as ordens. Felizes daqueles que estão em busca efetivamente da essência. Felizes daqueles que abrem os olhos da alma para enxergar o que a matéria não tem competência para saber. Felizes daqueles que se reúnem em grupos voluntariamente e gratuitamente para uns auxiliarem os outros. Se tiver o dom da palavra, amadureça, saiba melhor aplicá-las. As palavras são frutos que caem do pé exatamente quando estão na maturidade. Uma palavra dita de forma imatura consegue corroer toda a estrutura de uma história aparentemente equilibrada. As palavras precisam ser plenamente estudadas. Quando provocadas, o ser detentor das palavras deve perceber o grau de maturidade. Do fruto projetado em palavras para compartilhar tais talentos. Caso contrário, as palavras serão lançadas dirigidas ao outro, mas primeiramente apontadas para o seu peito. Interrompendo inclusive uma história. Uma palavra lançada diante dessas flechas, diante dessas lanças, sem a maturidade do fruto, provoca a corrosão da psique, daquele que provocou algo fora da maturidade. Por isso que o poder do silêncio é o bálsamo que aduba o solo das árvores do conhecimento, para que os frutos das palavras saiam plenamente em seus tempos. Se não tens o que dizer, amadureça ainda a tempestade interna. Se tens muito a dizer, amadureça a ansiedade em propagar seus frutos maduros. Reconheça que uma árvore não dá frutos em todos os momentos. A balança da vida exige cada vez mais que você se descubra dia após dia, por meio das árvores e de seus respectivos frutos. Palavras estas que evitam assim equívocos, evitando assim trapaças, evitando assim auto-engano. Evitando ainda os disfarces característicos da ordem planetária regida aqui na Terra. Alcance o peito e colha essencialmente o fruto energético que brota das palavras que invadem o seu peito, em procedimentos, em bálsamo da alma, em buscas incessantes de tantos lugares, de tantas portas batidas e nenhuma resposta encontrada, porque definitivamente a resposta nunca esteve do lado de fora. A resposta para todas as perguntas está essencialmente dentro de você. As curas efetivamente acontecem quando o ser humano tem ciência de si, ou seja, tem a consciência de que algo precisa efetivamente ser modificado dentro de dentro para fora. Enquanto as sintonias externas estiverem maiores do que a sua frequência, algo está em descompasso. Espera muito do outro e não faz a sua parte. Exige muito do outro e não faz a sua parte. Aponta muito o outro e a sua casa está bagunçada. Exige perfeição do outro e os seus pés estão sujos de lama. Exige uma verdade cristalina quando o seu cálice está obscuro. Exige que a cura efetivamente aconteça sob a responsabilidade alheia, mas você não toma o seu antídoto. Recusa-se a beber do antídoto que já está em sua mão. Tantas leituras, tantas ritualísticas empreendidas para você. Então, afirmo que era melhor o vácuo da burrice, porque se tem tudo e nada faz, então é melhor o vácuo da burrice. Felizes daqueles que são ignorantes, que não conhecem nenhum livro, nenhum saber, nenhum toque de nenhum bálsamo, de nenhuma pérola aqui derramada, distribuída para você. Segure as pérolas, olhe para suas mãos e veja o teor do conhecimento que já possui. Quantas pessoas brotam do seu coração verdadeiramente, da energia limpa do amor, sem condições, dentro do equilíbrio de saber ouvir, ponderar, entregar e continuar. Quantos ainda aqui estão em busca de aplausos por tarefas feitas naturais? Faz o bem para si? Ajuda a elevação do planeta? Que bom que você despertou para isso. Entregue o seu propósito no livro aberto, sem ressalvas de leitura? Seja bem-vindo. Apresente a sua história. Ainda se atropela em coisas pequenas, em pedregulhos nesta vida? Lamento dizer, mas as pedras tendem a continuar e você ficará em algum momento destes pontos nesta estrada. Flutue. Se as pedras são grandes e rasgam os seus pés, aprenda a voar. Se o voo está muito doloroso, aprenda a nadar. E se nada disso foi oportuno, aprenda a se desfragmentar e se integrar definitivamente à força maior que muitos chamam a Deus. Outros chamam de logos maior, inteligência suprema que lançou as suas pérolas pelo universo, condensando células, dando origem em matérias, condensamentos de átomos, sendo oportunizada a materialização definitiva do conhecimento. Retirando-se cápsulas da ilusão, transformando-se efetivamente o que é real e o que efetivamente é somente um jogo. Lance-se nas estradas da vida de cabeça erguida com bravura, transformando-se de acordo com as necessidades momentâneas. Se é para nadar, nade. Se é para pisar em cacos de vidro, pise e nada acontecerá. Se é para se lançar ao jogo, deixe que esta transmutação aconteça em sua vida e verifique qual aprendizado está diante dos fogaréus da vida. Verifique onde está doendo, por que está doendo se aquela ferida estava aparentemente curada, quantos médicos, quantos curativos você irá precisar para uma única ferida. Cresça, saia do estado coeril, perceba do quanto do estado de bebê está mal resolvido, que você ainda insiste em se comportar como um bebê. Mergulhe na força materna e resolva suas feridas. Verifique, provoque e dê conta daquilo que é provocado com nitidez plena da consciência. Lembre-se, por derradeiro, o bem é estar numa energia macro e o mal é gotejo para verificar e te mostrar o que o seu telhado possui de rachaduras. Verifique quais os pontos de gotejamento diante das tempestades, aprofunde, tenha coragem de ser você e os frutos transformadores em palavras brotarão naturalmente e nos momentos plenos de lucidez, sabedoria e sensatez. Assim seja.